Seja bem-vindo a mais um programa Legal Talks. Meu nome é Thomas Lau, presidente do IbraChina e também da SebraONU. No programa de hoje, vamos falar sobre acordo de leniência. Nosso convidado é Wagner Rosário, ministro-chefe da Controladoria Geral da União. Também sou coordenador deste programa com Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST e Paulo Feuz, professor da PUC São Paulo. O Legal Talks promove análise sobre as decisões dos tribunais superiores e também debates jurídicos de grande relevância. O programa é uma realização do IbraChina, da APEC e da SebraONU. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar atualizado com nossos programas. Assista agora a entrevista completa. Boas-vindas ao nosso convidado especial de hoje, ministro Wagner Rosário, chefe da Controladoria Geral da União. E desde já passo a palavra ao ministro Guilherme Caputo Bastos. Olá a todos que nos acompanham nas redes sociais do IbraChina, Instituto Sociocultural Brasil-China. E hoje teremos a grata satisfação de receber uma autoridade da República, um juiz de Forano ilustre para falar de um tema que desperta muita curiosidade em todos os cidadãos brasileiros. É o funcionamento da Controladoria Geral da União, um órgão de tamanha importância que muitas vezes passa pelo desconhecimento da sua atuação, da sua missão institucional, da sua missão constitucional, né? E atuar nessa área é tão sensível do país no que diz respeito ao combate à corrupção, a lavagem de dinheiro, enfim, todas essas atividades que compõem a missão global de uma controladoria de verdade. O ministro Wagner tem uma carreira acadêmica de muito respeito, inclusive me chamou atenção num dos cursos de ciências militares e fui pesquisar, ministro, porque me chamou atenção na sua carreira também na caserna, enfim, e sobretudo mais proximamente, vossa excelência se tornou também mestre em combate à corrupção e questões do Estado pela respeitosíssima Universidade Espanhola de Salamanca. De forma que eu terei, nós tivemos muito prazer em convidá-lo e mais prazer ainda em vossa excelência ter aceito o nosso convite. Eu lhe passo a palavra, então, para a sua reflexão. Somos todos ouvidos. Muito obrigado, ministro Wagner. Ministro Caputo, obrigado pelas palavras, muito feliz de estar aqui hoje no Ibra China, cumprimento especial ao doutor Paulo e todos, doutor Thomas. Nós estamos aqui hoje, eu tenho o prazer também de ser apresentado por um juiz Florano, nós que temos um carinho grande pela nossa cidade, e hoje a gente vem aqui bater um papo sobre um assunto importantíssimo, que é a nossa Controladoria Geral da União, um órgão relativamente novo, aí completando sua maioridade, ele foi criado em 2003, na verdade a medida provisória era de 2002, mas em 2003 nós iniciamos mesmo já com uma lei aprovada, então um órgão recente, mas já com uma história, com uma singularidade a nível mundial em termos da sua atuação. Então, eu acho que é bom a gente bater um papo sobre isso, conhecer um pouco sobre a nossa Controladoria, e tenho certeza que esse bate-papo nosso vai nos ajudar e ajudar todos na compreensão melhor desse sistema todo que é montado dentro de um país e como que a Controladoria se encaixa dentro desse processo. A Controladoria, depois da sua criação em 2003, ela teve uma, ela adotou um modelo, que nós vamos demonstrar mais à frente, que ele é um modelo um pouco diferente das Controladorias espalhadas pelo mundo. Se nós pegarmos o nosso cenário América do Sul ou América Latina como um todo, as Controladorias existentes nesses países, elas são mais vinculadas ao controle externo. Hoje a Constituição prevê que a área de controle da administração pública é dividida basicamente em duas áreas, o controle interno, que é aquele que faz parte da estrutura de um poder, e o controle externo, que são aqueles órgãos que estão fora desse controle. Quando esse controle é feito na área contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, nós temos aí dois órgãos no âmbito da União que têm esse papel. A Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União. A Controladoria Geral da União atuando dentro da função de controle interno, porque fazemos parte da estrutura do Poder Executivo Federal, e o Tribunal de Contas da União como órgão de controle externo, visto que esse órgão não faz parte das atividades, ou da, não das atividades, mas sim da estrutura interna do poder fiscalizado. Basicamente, esses órgãos no mundo, eles só têm essa função de controle, e a Controladoria inova justamente nessa temática. Quando a Controladoria foi criada, de cara, ela já buscou a criação de duas novas áreas. Nós recebemos do Ministério da Justiça a Ouvidoria Geral da República, que existia. Então, junto à área de auditoria, incorporou-se a área de ouvidoria. Depois, posteriormente, ou nesse mesmo ato, nós incorporamos a Corregedoria Geral da União, então passamos a parte correcional também para dentro da Controladoria, então ficamos com auditoria, ouvidoria e também com a parte correcional. E depois, posteriormente, criamos uma área específica conhecida hoje como Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção. Essa secretaria assumiu a parte de transparência e prevenção do governo como um todo, e mais agora recentemente, mais exatamente no dia 1º de janeiro de 2019, nós incorporamos a nossa quinta área, que é a Secretaria de Combate à Corrupção. Então, hoje a Casa tem uma área de auditoria, uma área de ouvidoria, uma área correcional, uma área de transparência e prevenção da corrupção e uma área de combate à corrupção. Se nós olharmos dentro de um espectro das principais convenções internacionais existentes hoje de combate à corrupção, e eu cito as três principais, é a Convenção da OEA, a Convenção da ONU e a Convenção da OCDE, praticamente todas colocam como estratégia de combate à corrupção o poder que um país tem. A partir dessa junção dessas áreas, nós começamos a ficar aderentes a essas convenções internacionais de combate à corrupção. Bem, se nós lermos aí a nossa função, pela Lei 3844, nós somos responsáveis pela defesa do patrimônio público, pelo incremento da transparência, por meio de ações de controle interno, auditoria, correção, ouvidoria, prevenção e combate à corrupção. Se vocês olharem, cada uma é uma área nossa, nós temos a Secretaria Federal de Controle Interno que trabalha com a auditoria, a Corregedoria Geral da União, a Ouvidoria Geral da União, a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção e a Secretaria de Combate à Corrupção. Basicamente, as secretarias estão representadas na Lei 3844 dentro de cada das suas atribuições. E se a gente for parar para pensar, pessoal, nós temos a partir daí duas grandes missões. As controladorias pelo mundo, e quando nós vamos observar, elas atuam só na área de auditoria. Toda essa área que nós incorporamos, ouvidoria, prevenção da corrupção, combate, corrigidoria, isso não faz parte de um modelo mundial de controladoria. A controladoria acaba no controle, é só órgão de auditoria. E essa é uma grande inovação, porque a gente passa a se alinhar de uma forma muito próxima ao que prescreve as convenções internacionais que defendem a existência de órgãos que sejam capazes de detectar, sancionar e prevenir a corrupção. A luta pela corrupção no mundo, contra a corrupção no mundo, está focada nesses aspectos. Ou seja, o país ou uma organização tem que ser capaz de detectar a corrupção. A partir do momento que detectou, para poder inibir a ocorrência, ela tem que ser capaz de sancionar. E ela tem que fechar esse ciclo com sua capacidade de prevenir. Ou seja, entendendo o acontecimento dos casos de corrupção, estudar esses casos e criar mecanismos preventivos. Então, feita essa introdução, nós temos duas grandes missões na CGU. que explicam bem o órgão. O pessoal fala, o que a CGU faz? Em vez de repetir aquela série de coisas, ouvidoria, coajudoria, a gente apoia a governança e a gestão e a gente combate a corrupção. Essas são as duas grandes missões que nós podemos definir a cada. Bem, fruto desse trabalho, só do trabalho de apoio à governança e gestão, nós levantamos, nós temos uma metodologia de mensuração de um benefício financeiro, que é justamente fruto de nossas ações, o que o governo deixa de gastar ou recupera dentro da sua atividade. Então, a CGU gerou de benefício financeiro ao governo, nos últimos nove anos, 60,9 bilhões de reais. Enquanto, nesse período, nós custamos ao Estado 9 bilhões de reais. É um número que a gente se orgulha muito e é um número que a gente persegue todo o tempo, porque a gente precisa justificar cada real empregado no âmbito da nossa instituição. Bem, eu vou trabalhar aqui rapidamente algumas atividades tocadas no âmbito do apoio à governança e gestão e vamos focar mais no combate à corrupção dentro desse bate-papo. Antes disso, e como eu já expliquei previamente, não vou repetir, nós temos aí as cinco grandes áreas da casa. Nós temos a controladoria e baixa secretaria executiva e as cinco secretarias que eu citei. Além disso, dentro da nossa estrutura, nós temos uma controladoria regional em cada capital de Estado. Então, são 26 estados. Aqui no DF nós não temos, porque essa estrutura é substituída pelo órgão central, que já funciona aqui na capital federal. Então, dentro da ideia de apoio à governança e gestão, eu cito aqui um trabalho, e vai ser só esse trabalho que nós vamos trazer aqui nesse momento, bastante importante. Dentro da área de controle, que foi a ideia dos controles internos da Constituição, do artigo 70 e do artigo 74 também da Constituição, nós temos aí uma atuação muito grande em auditorias de avaliação das políticas públicas. Nós avaliamos políticas públicas e esses dados servem de insumo para que o governo possa tomar medidas nessa área. Aqui nós estamos aqui, eu fiz questão de apresentar as avaliações de agenda do ano de 2020, e nós agimos sempre em duas grandes áreas, nos subsídios e nos gastos diretos. Os subsídios são aquelas vantagens, ou aqueles subsídios realmente, que são dados a determinadas áreas do governo, ou áreas de atuação do governo, para que as pessoas paguem menos impostos, ou sejam isentas de impostos, e a partir daí esse recurso retorne. E os gastos diretos são aqueles que a gente aplica o dinheiro diretamente. Então, eu cito aqui um trabalho de gasto direto, que foi realizado há pouco tempo, não no ano passado, mas esse é um caso bastante emblemático, que explica bastante esse trabalho. Bem, o seguro-defeso é um programa em que o governo federal paga um valor para cada beneficiário que é pescador, e levantando-se as fragilidades existentes ou riscos de extinção de determinadas espécies de peixe, você faz esse levantamento, e a partir daí paga no período do defeso, ou seja, no período da reprodução desses peixes, você paga um valor aos pescadores para que esses pescadores não pesquem. E com isso a gente não coloca em risco aquela determinada espécie de peixe. O levantamento feito nosso, em todo o país, com uma amostra estudada para que a gente pudesse extrapolar os dados para toda a população daquelas pessoas que recebem esse benefício, vale lembrar que esse benefício soma hoje cerca de 4 bilhões de reais pagos a pescadores pelo Brasil inteiro, demonstrou que 70% das pessoas que recebem o benefício não fazem juízo ao programa. Ou seja, as características de benefício do programa, 70% não se enquadra. A partir daí a gente solta diversas recomendações, o governo agora criou um sistema muito melhor de cruzamento, nós vimos que grande parte dos problemas estavam no sistema eletrônico, que cuidava disso, e fruto disso nós já estamos aí cancelando mais de 30 mil pescadores, fruto do trabalho. Então você identifica os problemas, informa o Ministério, o Ministério fortalece aquele trabalho, e a gente vai cortando e vai com isso reduzindo o desperdício do dinheiro público. Essa é a base do nosso trabalho de apoio à governança e gestão. Ou seja, a partir do momento que nós vamos verificando os programas, nós vamos trazendo subsídios para que o gestor melhore a aplicação dos recursos públicos. A outra esfera que nós atuamos é a de combate à corrupção, e isso é uma característica muito forte da CGU, e nós vamos tentar aqui explorar esse combate dentro de uma visão ampla dos trabalhos que são realizados. Como eu disse, nós temos três hoje, três grandes convenções que dão um norte para o combate à corrupção no mundo. A da OCDE, que ela tem uma visão mais econômica pela própria característica da organização, é uma organização de cooperação e desenvolvimento econômico, da Organização dos Estados Americanos e também da ONU. Como eu disse, todas estão focadas nesse tripé, detecção, prevenção, sanção. Esse é o tripé hoje que segue no mundo a luta contra a corrupção. Ou seja, não existe nenhum país que luta efetivamente contra a corrupção que não seja capaz de detectar esses casos, detectando que não seja capaz de sancionar esses casos, porque o não-sancionamento desses casos gera uma sensação de impunibilidade, e isso gera um problema muito grande. E também, se a gente não for capaz de entender os problemas e gerar medidas preventivas, por exemplo, esses sistemas que eu acabei de mostrar, ele evita fraudes, ele melhora a gestão e evita fraudes dentro do seguro-defesa. Então, eu tenho que estudar os casos, ver onde está o problema e gerar casos de prevenção. Bem, nós atuamos aí, e a nossa atuação é muito forte, com a Polícia Federal, principalmente, com os Ministérios Públicos, e essas parcerias têm trazido resultados bastante interessantes e nós vamos tentar mostrar como que a gente vem atuando. Primeiro, dentro do aspecto preventivo. eu vou desenvolver todas as nossas ações e não vou trazer todas, eu dei uma resumida, porque se eu fosse fazer todas as apresentações, eu ia ficar aqui duas horas falando. Então, nós temos que fazer aquela apresentação que não seja tão longa, que não se torne joativo, mas também não posso fazer uma apresentação tão curta que as pessoas também não entendam o papel. Então, dentro do aspecto preventivo, uma das coisas que trazem resultado no mundo todo, e não foi o Brasil que inventou, é a transparência. A transparência é o segredo primordial da luta contra a corrupção. E a gente tem evoluído bastante. Nos últimos 12 meses, nós recebemos 25,65 milhões de visitas no portal da transparência. É um número significativo, demonstra que as pessoas, cada vez mais, buscam dados sobre o governo, porque não adiantava nada eu ter um portal da transparência que as pessoas não entrassem e não consultassem. São 343,46 milhões de requisições de API. Então, quando a gente abriu a entrada para a API, o pessoal é logado direto e buscando informações. Nós publicamos, esse ano, e muitos dos senhores devem ter acompanhado, o pagamento do auxílio emergencial, 68 milhões de brasileiros pediram auxílio emergencial. Não que tenham recebido, mas 68 milhões pedidos. É um terço, praticamente, da população brasileira solicitou. Nós abrimos o nome desses 68 milhões de beneficiários no portal da transparência. Durante esse período, nós, para aqueles órgãos que utilizam como solução o Teradata para a gente disponibilizar esses dados, nós fomos, dos usuários da solução, nós fomos o portal com o segundo maior número de acessos na América Latina, perdemos somente para o mercado livre. Então, para se ver como é que dar transparência faz com que as pessoas, então, nós colocamos aí todos esses trabalhos à disposição dos cidadãos. Além da transparência ativa, que é essa que nós colocamos no portal e todos acessam, nós temos também um conceito muito comum dentro desse meio de transparência, que é a transparência passiva. O que é a transparência passiva? É aquela transparência em que eu procuro na internet, mas não acho, mas eu entro num canal específico do governo e solicito informações sobre esses dados. Hoje, o governo federal dá a resposta dentro dos prazos a 99,97% dos pedidos que dão entrada. Somente agora, em 2021, até 2 de julho, foram 68 mil e 500 para aquele pedido de formação. Com certeza, já passamos de 70 mil hoje, porque o meu levantamento está só até 2 de julho. e passamos aí também a criar um campo específico de solicitações sobre o COVID-19, onde a gente já coloca um monitoramento mais específico desse trabalho. Então, é um trabalho constante, que a equipe fica muito focada nesses trabalhos, buscando aí manter os níveis de transparência. A lei 12.527, que é a nossa lei de acesso à informação, é uma lei de 2011, que a gente tem um orgulho enorme, e o Brasil é hoje um player de destaque a nível mundial sobre o assunto da transparência. Bem, além do acesso à informação propriamente dita, o usuário também não quer só pedir acesso à informação, ele também quer se manifestar, ele quer reclamar, ele quer elogiar, ele quer fazer denúncias, e esse portal hoje nós fundimos, criamos, fundimos dois serviços que nós tínhamos, o ESIC, que era o Serviço de Informação Cidadão, e o EOUVE, que era o Sistema de Ouvidoria, juntamos os dois e criamos o Fala.BR. O Fala.BR ele junta num único local pedidos de acesso à informação, reclamações, denúncias e coisas do tipo. Tirando o acesso à informação que a gente controla separado, as denúncias, todos esses pontos, eles vêm subindo significativamente no governo, pode ver aí que nós tínhamos só 21 mil manifestações de ouvidoria em 2015, e viemos subindo e em 2020 batemos 868 mil manifestações de auditoria, já estamos em 430 mil esse ano, e também nós temos prazo de resposta de manifestação ao cidadão, temos certeza que em 2021 vamos ultrapassar esse número, e isso demonstra que a importância de você ter essa interação com a sociedade, ela é sempre importante e ela é essencial na luta contra a corrupção e em mecanismo de prevenção. Eu sempre procuro dizer aqui que o governo federal vem fazendo um trabalho que é um trabalho bastante importante para o país. Nós criamos, estamos implementando um programa de integridade em toda a administração pública, em dezembro entregamos a sociedade os 185 órgãos da administração direta, autarca e fundacional com seus programas de integridade implementados e com as unidades de gestão de integridade funcionando. Pergunta, Wagner, os programas estão muito bons? Não, não estão. A primeira meta que nós tínhamos era entregar os programas. Agora, até o final de 2022, nós estamos avaliando esses programas, ou seja, eu vou avaliar um a um e nós estamos já com um trabalho contratado juntamente com a OCDE de avaliação dessas unidades de gestão de integridade e principalmente da avaliação de riscos. Esses trabalhos vão trazer um guia para que essas unidades a gente tenha uma padronização chancelada pela OCDE. Esse ano também estamos contratando junto à OCDE o P-Review. Justamente, a OCDE soltou uma recomendação do Conselho da OCDE sobre o modelo de integridade no mundo e a própria OCDE já entrou em contato com a gente e considera que o Brasil está pronto para a sua avaliação. Estamos fechando essa avaliação. Tenho certeza que isso para o ambiente de negócios, para tudo, demonstra todas as evoluções que o Brasil vem apresentando e isso vai ser um importante indutor da luta contra a corrupção no país, mas muito mais do que a luta contra a corrupção. A gente quer lutar contra a corrupção não por somente lutar contra a corrupção. É para fazer que os recursos cheguem à ponta, para que a gente tenha desenvolvimento tecnológico, econômico no país, para que a gente seja um local onde os investidores sintam vontade de investir e esses são os passos que nós estamos buscando todo dia de tal forma que a gente consiga mostrar para o mundo que o Brasil sim é um local seguro para investimentos e para aporte de recursos. Bem, essas atividades que nós desenvolvemos não são somente da porta de casa para dentro. Ah, vou implementar integridade dentro do governo. A gente também vem fomentando isso na sociedade civil e no mundo empresarial. O Empresa Proética é um exemplo disso aí, é um programa que nós já temos 10 anos, já há 864 empresas participantes desde 2010. Nós fomentamos a integridade e avaliamos programas de integridade de empresas que se submetem ao programa. A última edição de 2018 e 2019 nós tivemos 222 empresas escritas, 152 foram avaliadas e 26 foram aprovadas. Isso tem trazido bons resultados em empresas que vêm sendo reconhecidas no Proética, vêm fechando negócios inclusive no exterior porque demonstram aí o seu compromisso com a integridade e o ano de fevereiro agora encerramos com 256 empresas escritas, cerca de 34 empresas, a mais que os anos de 2018 e 2019 e espero que tenhamos uma aprovação maior de empresas o que demonstra também que o governo vem trabalhando junto à iniciativa privada no desenvolvimento desses programas no nível do nosso país. Bem, essas são algumas ações preventivas que nós estamos adotando, mas nem só de prevenção vive o mundo. A gente sabe da importância, mas temos também que ser capazes de detectar o que está acontecendo e a partir daí a gente traz alguns dados de nosso trabalho. Operações especiais no âmbito da CGU é todo e qualquer trabalho direcionado, trabalho investigativo, realizado com órgãos parceiros ou com os demais órgãos de defesa do Estado e eu cito aqui em especial a Polícia Federal, o Ministério Público, mas também vem a Receita Federal e diversos outros órgãos, COAF, que trabalham junto conosco nessa temática. Nós iniciamos esse trabalho em 2003, que é o ano de nossa criação, como nós falamos, por lei. Então, até hoje, já são 540 operações deflagradas, com um prejuízo identificado de 5,5 bilhões de reais dentro dessas investigações. Esse ano de 2021, já fizemos 25 operações com cerca de 39,7 milhões de prejuízo estimado. Esse é o prejuízo potencial que nós estamos trabalhando e é claro que desses trabalhos, com certeza, estamos aí recuperando parte desses recursos para que eles sejam reaplicados no país. O que nos deixa triste, até pela característica do gasto, é que 73% desses recursos que nós investigamos, eles foram direcionados para a área de educação e saúde, é um panorama que nós temos que mudar e que nós trabalhamos aqui de outurnamente para tentar melhorar esses índices e fazer com que esses recursos, que são essenciais para qualquer país, educação e saúde é a base de um país, nós temos que fazer com que esses recursos cheguem na ponta. Esses trabalhos que nós fazemos, eles têm origem tanto interna quanto externa. origem interna são aquelas que surgem a partir das nossas auditorias ou de nossos cruzamentos e origem externa são aqueles que surgem a partir de demanda de outros órgãos, que nos demandam, olha, detectamos, recebemos uma denúncia na nossa área, seja ou você tem alguma coisa sobre isso, então hoje praticamente 60% dos nossos trabalhos têm origem de demanda externa, em especial Polícia Federal e Ministério Público e 40% surgem de demandas internas. E aí eu acho que essa é uma parte bastante interessante da demonstração e da evolução que nós estamos tentando buscar aqui no âmbito do Poder Executivo Federal. É impossível num país do tamanho do Brasil, com 5.570 municípios, 26 estados, mais todos os órgãos da Administração Pública Federal, São 185 órgãos só na Administração Direta ao TAC Fundacional, mais todas as empresas públicas, sociedade e economia mista, mais as organizações da sociedade que recebem recursos federais, como OSIPs, OS, então é um número muito grande e nós temos 1.900 auditores. Então, se eu fosse distribuir um município, eu ia distribuir pelo menos aí, são 5.570 municípios para 1.900, eu ia ter que botar já três municípios para cada auditor, fora estados, fora ministérios, fora tudo. Então, a gente não consegue fazer esse trabalho sem a utilização de TI. A tecnologia da informação hoje para a gente é tudo e nós temos trabalhado muito com trilhas de auditoria, trilhas automatizadas de auditoria que verificam programas sociais, um grande problema que nós temos são beneficiários que recebem recursos de programas sociais, como o BPC ou como o auxílio emergencial ou como o Bolsa Família que eles são falecidos ou não cumprem os requisitos do programa. Então, isso a gente tem que procurar automatizar. Também tentamos automatizar isso na área de licitações e contratos e nos gastos administrativos propriamente ditos. Bem, e como é que a gente tem feito isso? A gente vem procurando criar novas tecnologias de combate à corrupção. O mapa de risco de fornecedores é o trabalho que nós estamos desenvolvendo. É um modelo estatístico que ele utiliza mais de 180 indicadores de empresa e se calcula o grau de risco dessa empresa interromper contratos. Por exemplo, empresas que já foram sancionadas, empresas que não têm funcionários, empresas que funcionam em locais que não se caracterizam como o funcionamento típico de uma empresa. Aliado a isso, a gente criou o modelo de análise de imagem de empresas, que é um modelo que busca diretamente as informações do Google Street View e fornece ao auditor pelo nosso sistema já uma informação se aquela empresa pode ser uma empresa de fachada. Aqui eu trago um exemplo claro desse modelo, onde ele traz essas duas empresas, a Opção e a Elétrica. Nós vemos uma do lado da outra. Parecem ser a mesma empresa, pelo menos aproveitaram o mesmo tipo de comercial, contrataram a mesma empresa para fazer a propaganda delas e esse banner à frente da empresa, mas elas disputam entre si licitações e ganharam no ano de 2014 3,812,000 em licitações. Aqui já me parece empresas que procuram a mesma empresa buscando participar e criar uma falsa competição em processos licitatórios. Esse modelo também busca automaticamente, a partir dos dados do CNPJ da empresa, as imagens dessa empresa. Então nós passamos a encontrar empresas que funcionam em residências ou numa praça de uma cidade ou num bar ou mesmo num órgão público ou mesmo numa avenida onde o endereço que se traz não tem nenhum tipo de construção e a empresa funciona naquele endereço. Isso já facilita a vida do auditor, ele não precisa ir atrás desses dados. Assim que ele entra no sistema e coloca o CNPJ da empresa, esses dados vêm automaticamente para que ele possa fazer o trabalho dele de forma mais adequada. Outras tecnologias desse tipo é o mapa de risco de convênios, onde a gente procura verificar a análise das prestações de contas. Esse é um grande problema da administração pública federal, nós temos muitos convênios, muitos contratos de repasse e você não tem mão de obra para fiscalizar isso. O que a gente tem feito? Criados os modelos de TI que buscam inteligência artificial, que eles buscam esses dados e procuram identificar aqueles problemas maiores. Isso a gente também fez agora com análise sobre gastos de passagens aéreas. Foi criado um algoritmo para poder comparar valores de mercado com os desembolsos feitos pelo governo. Nós temos agências contratadas. O que o sistema faz é, ao mesmo tempo que a agência dá um preço, ela busca os preços em outros portais, demonstrando que, às vezes, as agências estão apresentando preços ao governo muito maiores do que os preços de contratação. Esse trabalho gerou uma economia de 140 milhões e um ano de trabalho dentro dessa tecnologia. Bem, e aqui a gente sempre gosta de apresentar aqui o nosso Alice, por mais que a gente sempre procura dar um nome para o nosso sistema, esse é a Alice, que é o analisador de licitações editais para a auditoria preventiva. Bem, o Alice é uma ferramenta automatizada de licitações, utiliza técnicas de análise textual de aprendizado de máquina. Ele nasceu aqui na CGU e depois nós fizemos uma parceria com o TCU para melhorá-lo, ele busca respostas tempestivas frente aos processos licitatórios, e vocês veem aí como é que é difícil. Nós temos diariamente publicado 313 licitações do Comprasnet. Como é que eu coloco os servidores para ler 313 licitações por dia e tentar identificar problemas? Então, se isso for para um modelo de aprendizado de máquina e de análise textual, a gente ganha muito tempo. Então, aqui fica muito claro para todos, começando lá pelo lado esquerdo. Nós temos um algoritmo que todo dia entra no Comprasnet e baixa todas as licitações daquele dia. Feito o download dos editais e dos anexos, o sistema já separa automaticamente o tipo de licitação, se é obras, se é serviço, se é TI, se é o que for, ele já separa e, a partir daí, fazendo análise textual, ele identifica possíveis problemas e encaminha os problemáticos para o e-mail dos auditores. Olha, esse edital apresenta algum problema. Além dessa análise textual, nós também temos ali alguns dados que chamam a atenção, valor da licitação, coisas do tipo, ele sempre sobe. Essas licitações, que dão um número muito menor de licitações, elas são analisadas pelos servidores no prazo de publicação do edital, ou seja, o edital não foi nem publicado, ele só foi publicado, na verdade, você teve a publicação, mas a licitação, provavelmente, vai ocorrer conforme o tipo de licitação, 15 dias depois ou 10, conforme a lei determina. Então, a gente procura fazer essa análise antes que a licitação ocorra, e a gente tenta barrar qualquer irregularidade antes dessa licitação ocorrer. Então, a gente parou de correr atrás do rabo. Claro que nós não vamos conseguir pegar todos os problemas, mas aqui a gente já consegue direcionar. Com isso, a gente consegue cancelar pregões desnecessários ou com indícios de fraude e ajustar valores e quantidades estimadas. Nós já tivemos seis bilhões de reais em pregões revogados, suspensos ou ajustados após as auditorias preventivas, 4,9 bilhões de pregões nós já tivemos analisando 4,9 desde março de 2020 por meio dessas auditorias. aqui eu trouxe um exemplo, foi uma licitação realizada onde a quantidade de terabytes para arquivamento de espaço, de arquivamento na nuvem, era muito grande para o tipo de atividade. Era um estabelecimento de saúde, nós demos uma olhada, era uma quantidade que não era compatível com o órgão e, a partir daí, do trabalho, nos detivemos sobre o edital de licitação, os preços estimados estavam superiores ao de mercado, existia ausência modificativa da adoção de preço pelo SRP e também a cotação de presos também com porte de empresas que não tinham compatibilidade com a magnitude da contratação. Aí, era uma contratação com valor bastante alto e as empresas que tinham cotado o preço, eu estou com uma foto de uma delas aí. Esse trabalho, o progão foi cancelado, era um progão de 89 milhões no registro de preço e, a partir daí, nós conseguimos adequar esses valores. Bem, esse é um tipo de trabalho que é realizado em termos de detecção, a gente vem trabalhando muito forte nessa área de TI e esse é um ponto que a gente vem investindo bastante dentro da casa. O último ponto, o ponto final do combate para a opção é a sanção, ou seja, não cabe muito ou não é muito viável eu detectar esses casos e não ter como sancionar quem comete as irregularidades. Então, nós temos que correr atrás dessa sanção, não com o viés de tentar sancionar todos ou com o viés sancionador, não. O viés é punir aqueles que realmente cometeram irregularidades. Para que a gente tenha uma noção do tamanho dessas sanções, perto da China são pequenas, uma vez eu tive uma reunião com o governo chinês para entender o número de sanções até pela quantidade de pessoas que vivem na China, os números são muito maiores, mas com uma população de 200 milhões de brasileiros a gente está bastante bastante aderente aqui dentro do tamanho da nossa administração pública que é cerca de 600 mil servidores. Desde 2003 o sistema de correção do Poder Executivo Federal já demitiu 17.516 servidores, 185 foram expulsos entre esse ano de janeiro e julho, 53,6% de todos os casos são decorrentes de atos vinculados à corrupção, recebimento de vantagem devida para os servidores ou coisas do tipo. Mas nós não responsabilizamos somente servidores públicos, nós responsabilizamos também agentes privados, tanto com sanções específicas da Lei 8666, que agora é a nova lei, se não me engano, 14.111, a nova lei de licitações, como também da nossa lei anticorrupção, que é a Lei 2846. Temos aí somente em 2021 49 processos administrativos de responsabilização com base na Lei 2846, 731 sanções aplicadas a entes privados só em 2021, essas com base tanto na 8666, quanto com base na Lei 2846, e as multas aplicadas só em 2021 já somam 222 milhões de reais, quase 223 milhões de reais. A Lei 2846, além do processo administrativo de responsabilização que é a sanção, ela trouxe o advento do acordo de leniência, que é quando uma empresa que esteja enquadrada dentro do artigo quinto da Lei 2846, ou seja, cometeu alguns dos serviços previstos na lei, ela pode fechar o acordo de leniência desde que ela cumpra esses quatro pilares aí que nós colocamos. O primeiro é o que nós chamamos de alavancagem investigativa, que é que a empresa depois de cometida irregularidade, ela passa a auxiliar o governo ou auxiliar a CGU nas investigações e a partir daí ela consegue melhorar a nossa investigação. Então, esse é o primeiro pilar que a gente exige de ter uma empresa, ela colaborar com a investigação. O segundo pilar que a gente exige é que eu tenha um incremento na recuperação de ativos, sempre o nosso problema no combate à corrupção é recuperar os ativos que foram desviados e o terceiro pilar, não menos importante, é que ela implemente programas de integridade, ela passa a ser um vetor de combate à corrupção. caso ela descumpra esses acordos, ela perde todos os benefícios que ela ganha, para que a gente tenha uma noção, as duas sanções previstas na lei é a multa que varia de 0,1 a 20% do faturamento bruto da empresa no ano anterior ao cometimento daquela irregularidade e a segunda é a publicação da decisão de condenação da empresa em jornal de grande circulação. A empresa publica isso e a gente são as duas sanções previstas. Caso essa irregularidade envolva a licitação, ela também pode ser declarada em idônia e perder o seu direito de contratar com a administração pública. Então, aqui estão alguns dos... Ela é impedida, a empresa que fecha acordo, ela não pode fechar novo acordo no prazo de três anos, ela fica no registro nacional de empresas punidas, nosso Kinep, cadastro nacional, ela perde as isenções, tem as cláusulas penais, a execução do acordo e as penalidades da lei de propriedade administrativa. Os dados do programa de leniência estão resumidos aqui. Até agora, nós fechamos de 17 para cá 15,33 bilhões de reais em acordos, desses 15,33, 5,33 já retornaram aos cofres públicos, estão aí todas as empresas que fecharam acordo de leniência, desde a primeira lá embaixo, que foi a UTC Participações, até a CICPA barra CEPTS, que nós fechamos mais recentemente no valor de 762 milhões. Alguns desses acordos a gente já fechou em parceria com o Departamento de Justiça americano, cito aqui o caso da Samsung Heavy Industries, que foi em 811 milhões de reais que foram pagos à vista, e também temos outros trabalhos como a Braskem que também fechamos com participação do Departamento de Justiça americano. Estamos tendo já uma interrupção melhor com o governo do Reino Unido, o Reino Unido tem a agência deles também e já está trabalhando em alguns trabalhos conosco, uma proximidade também grande agora com a Agência Francesa Anticorrupção, então acho que esse trabalho vem demonstrando a luta contra a corrupção dentro de uma perspectiva não só no âmbito nacional, mas também de transnacional, demonstrando aí que hoje eu acho que posso falar com tranquilidade que em termos de acordos dessa natureza, Brasil e Estados Unidos, claro, Estados Unidos sempre foram os pioneiros, tem uma lei que vem de 77, 1977, foram aprimorando a lei, hoje possuem lá o FCPA e tem dois órgãos de renome nesse nome, tanto a SEC quanto o JOJ. Nós hoje temos um contato muito próximo e esses trabalhos vêm trazendo resultados bastante importantes e eu tenho certeza que esse é o caminho que nós estamos seguindo na luta contra a corrupção, que nós sabemos todos que hoje ela é transnacional, ela não pode estar limitada a fronteiras. Bem, pessoal, esse é um resumo que eu procurei fazer para não tornar a nossa apresentação muito longa, mas um resumo que traz aí as atuações da CGU dentro dessas duas perspectivas que eu falei, melhoria da gestão e combate à corrupção, sempre o combate dentro daquele tripé que é quase um manta para a gente, detecção, sanção e prevenção. Eu espero ter conseguido explicar um pouco da singularidade desse órgão que hoje eu tenho a honra de estar dirigindo e que eu tenho certeza que apesar da jovialidade do órgão só há 18 anos, já tem uma história com resultados bastante significativos e que a gente vai tentar cada vez mais construir um órgão mais forte que contribua para o crescimento do nosso país. Peço muito obrigado, Agostina, pela oportunidade de estar aqui hoje e me coloco à disposição para questionamentos e para qualquer coisa que se faça necessária. Obrigado, ministro Caputo. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado, doutor Thomas. Uma das alegrias, eu diria, que esse projeto me proporciona, ministro Wagner, é conhecer um pouco mais dessa realidade no país, porque, como a Vossa Excelência sabe, é um projeto multidisciplinar e ele tem essa missão principal de levar essa informação com precisão, com detalhamento, seja em aspectos jurídicos, sejam em aspectos institucionais, como foi a apresentação de Vossa Excelência agora. E, reiterando, o motivo da minha alegria é que ouvi-lo nos dá uma sensação melhor de que podemos acreditar, que devemos acreditar, melhor dizendo, frente a um trabalho magnífico que eu desconhecia, talvez, assim, não conseguia juntar todas as peças, porque, pensando que já foi a Corregidoria Geral, já foi a transparência, já foi, quer dizer, junta-se aquilo tudo ali, torna-se uma forma de atuação combinada com outros órgãos também que atuam não só na repressão, mas que também já se usa esse aspecto da inteligência, como Vossa Excelência disse mais uma vez, é fundamental para os trabalhos. Eu me lembrava na exposição magnífica, espetacular que Vossa Excelência fez, eu me lembrava de como se falava que as passagens aéreas no serviço público chegavam a ser 10, 20 vezes, sei lá, o valor que se praticava para um privado. Enfim, e hoje é vez que não só cuidaram das passagens aéreas, Vossa Excelência bem demonstrou como funciona, mas hoje se combate à corrupção, inclusive de forma transnacional, ou seja, as garras desse combate, do apoio à gestão, do combate à corrupção, ela já extrapola os limites do país. De forma que eu agradeço essas informações foram trazidas de uma forma leve e que me fez acreditar que vale a pena ser brasileiro e ser juiz de forano é nossa alegria. Muito obrigado, ministro, por ter aceito o nosso convite. Eu vou passar a palavra ao presidente Thomas e ao professor Paulo Feuz para eventual consideração que eles queiram fazer. muito obrigado. Obrigado, ministro. Ministro Wagner, muito obrigado pela aula. Eu acho que se eu levasse um ano, dois anos para estudar esse tema, o senhor resumiu em 45 minutos aqui, foi de uma forma maravilhosa. Não é que eu não tinha noção, noção nós tínhamos, mas é que às vezes essa noção está um pouco distante da gente. e eu acho que de forma acadêmica, de forma suave, a Excelência conseguiu passar para nós a importância da CGU para o nosso Brasil. Eu acho que só tenho que agradecer, lhe dar parabéns e já deixar aqui um convite, eu estou fazendo já em nome do presidente Thomas, do ministro Caputo, para uma segunda aula. O senhor, escolhemos um tema aí, o senhor se aprofundar, porque cada, o senhor, tudo que o senhor apresentou para nós, dá para a gente fazer um curso aqui de dois anos, mais ou menos. Exatamente. Então, só tenho a agradecer e dizer para o senhor a nossa satisfação de ter estado aqui nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado, professor Paulo. E eu vou na mesma linha, ministro Wagner. Essa questão desta aula magna, eu até falei para o ministro Caputo que o nosso instituto está criando um espaço para a Open Innovation e um hub, um co-working hub. E uma das verticais que eu acho que é muito interessante, na qual a vossa excelência trouxe, é a questão da GovTech, a tecnologia para auxiliar o gestor público, o ministro Caputo. Eu acho que esse programa do Alice, analisador de licitações, é excelente, ministro, porque é a forma de você dar mais transparência e dar o mecanismo necessário ao gestor público. Então, parabéns, ministro Wagner. Muito obrigado por aceitar o nosso convite hoje no programa Legal Talks. Agradeço novamente o ministro Caputo pela organização do evento, o professor Paulo também como nosso debatedor, moderador do programa. E, mais uma vez, eu declaro encerrado o programa Legal Talks. Obrigado por participar do nosso programa Legal Talks. Ative as notificações e receba as novidades e fique por dentro das próximas ações.